Bom dia amigos do YouTube, aqui em Sorocaba você encontra uma das melhores lojas de eletrônica de Sorocaba. Há 30 anos no mercado, a Arnoltec Concerto de Televisões Digital pode trazer a sua televisão aqui, será muito bem recebido. Comendador Wetter, 1354 em Sorocaba. Não há defeito que não seja resolvido, Arnoltec Sorocaba, uma das melhores lojas do mercado, no ramo de televisão. É isto aí, obrigado, até mais.